Música Tem tanto silêncio trabalhando por aqui Os jornais, as bombas, as pias, os elevadores As fotografias 3x4 em cima da mesa de cabeceira Por detrás das cobertas, coxas e daqueles lençóis enormes Tua imagem me devorando feito um culto Nossas memórias, nossos encontros no Société Música A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo, peito, no cabelo aumento E o sol clarando nossas roupas no varal Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Oi gente, eu sou o David Almeida Mais conhecido como Ser Poeta E o CEO da Editora A gente tá fazendo esse vídeo Pra falar um pouco da Lei Aldi Blanc Aqui do município de Moreno A gente foi contemplado com duas categorias Uma foi pra gente poder realizar A quinta edição da Felicidade Feira de Literatura Independente da Cidade e do Moreno Que acontece todo mês de agosto na última semana Por conta do momento pandêmico A gente não realizou a edição presencial E com recursos da Lei Aldi Blanc A gente vai conseguir realizar a edição Que vai acontecer em breve Outro recurso que a gente conseguiu Foi pra produzir um catálogo cultural Com o nome Moreno Tem Cultura Nesse catálogo a gente vai reunir Todos os artistas que receberam Auxílio da Lei Aldi Blanc Do município de Moreno E vai publicar 200 exemplares Que serão entregues à Prefeitura Municipal do Moreno E também vai editar uma versão em e-book Pra saber mais informações sobre isso É muito simples Vai lá na nossa página Ou no nosso site oficial editoracerpoeta.com.br Segue a gente nas redes sociais E vem celebrar a literatura E a cultura morenense com a gente Até mais! Eu já escuto os teus sinais E aí E aí Ah, ah 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 Não é, não é, não é Tchau.